Lau, eu não tenho sebo. Dá certo pra fazer com óleo? Não, pessoal. Sebo é essa gordura dura aqui. Lau, aonde você compra a sua gordura? Lau, o que é sebo? Lau, aonde é que você acha o sebo? Onde você acha o sebo? Ele vem frito ou ele já vem só a gordura? Lau, como é que você faz a sua gordura? Lau, 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 Lau. Gente, calma. Eu vou responder tudo aqui nesse vídeo. Vou mostrar pra vocês o sebo, vou mostrar pra vocês como é que frita, como é que corta. Vou mostrar pra vocês tudo que eu faço com o meu sebo, da maneira que eu compro ele, o preço que eu pago. Vocês não se preocupam. Assiste esse vídeo todinho e todas as suas dúvidas espero ter esclarecido. Então, vamos parar de conversa e bora pro vídeo. Bora lá? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha, pessoal. Tô passando aqui só pra mostrar pra vocês. Aqui é o sebo do mês de fevereiro, que já chegou aqui em casa. Eu faço essa encomenda. Muita gente me pergunta lá, onde é que você compra sebo? Gente, eu compro o sebo no açougue, tá? Eu vou lá encomendo o sebo ao rapaz. Aqui ele cobra 12 reais cada garrafinha dessa. Ele fala que é 2 litros uma garrafa. Só que eu já medi, gente, e depois de derretido, fica 1 litro e 800 ml. Mas aqui é como se eu tivesse me vendido o quê? 50 litros, né? De sebo. Mas não dá 50 litros, não. Então, aqui, aqui é o cantinho onde eu guardo eles. É uma dispensa, né? Onde eu coloco minhas tranqueirazinhas. Aí eu coloco o sebo aqui, ó. O sebo é isso aqui, tá? Essas garrafas aqui. O sebo não é isso aqui. O sebo é o que tá dentro da garrafa, né? O sebo é a gordura dura do boi, tá, pessoal? Que a gente compra, às vezes, no açougue, os pedaços, onde a gente chama de pelanca, mochiba, né? Gordura do boi mesmo. Muita gente conhece assim também. Aí vocês vão no açougue e perguntam. Ah, você tem gordura? Tem mochiba? Tem açougue que até doa, até dá uma gordura. Tem uns que vende, baratinho o quilo. Aí vocês vão frita, tá? Porque aquela gordura ali tem que ser frita pra você extrair o óleo dela. Aí depois do óleo frio, ele fica assim, duro, tá? Aí aqui pra me fazer a receita, eu pego, tiro esse óleo aqui da garrafa, tá? Essa gordura aqui da garrafa, derreto ela pra virar óleo de novo pra gente fazer a receita. Entendeu, pessoal? Então, o sebo é isso aqui, tá? Aonde você compra? Eu compro no açougue. Como é que você compra? Compra assim, nessas garrafas, tá? E pago 12 reais em cada garrafinha dessa. Tá, gente? Eu tô esclarecendo isso porque é muita gente que pergunta. Eu sei que tem muita gente que sabe o que é sebo, né? Mas tem muita gente que não sabe e me pergunta muito nas receitas. Então, eu decidi. Hoje o rapaz veio deixar e eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o que é o sebo, como é que eu compro o sebo, como é que eu faço, como é que eu guardo, quanto o preço, né? Que eu já disse pra vocês, eu comprava 10 reais a garrafa. Mas aí, esse mês, ele me veio com esse presente. Subiu. Subiu 2 reais, gente. Cada garrafa dessa, 2 reais. Então, subiu, né? Mais 2 reais. Então, eu tô pagando 12 agora. Vocês entenderam, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu derreto o sebo. Bora lá? Então, gente, olha, aqui eu tinha meio pet desse. Aí, eu vou agora cortar meio pet, pra vocês verem como é que eu faço, tá? Eu faço assim, gente. Eu corto ele assim, ó. Aí, às vezes, eu uso ele todo, às vezes, eu uso só a metade. Aí, venho. Faço assim, ó. Olha, o sebo bem novinho. Esse sebo é bom, gente? Porque, quando ele é clarinho assim, porque ele não deixa o sabão mal cheiro, tá? Ó. E também, ele... Ele fica clarinho o sabão. Entendeu? Aí, vocês vêm com a faca. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Vocês vêm com a faca, cortando aqui, ó. É, tirando, só passando assim. Quando o sol tá bem quente, eu ainda aproveito esse restante aqui. Eu vou colocar ali no sol, até ele derreter. Porque fica fácil de entender que ele tá novinho. Ó, o outro aqui, ó. Olha como é clarinho, bem bonito, ó. Esse é o sebo. Esse é a gordura. Quando a gente fala gordura dura, né? A receita só dá certo com gordura dura. Olha, o sebo do boi. É isso aqui, pessoal. Ó. Vocês estão vendo? Ó que lindeza. Agora, agora eu levo ele pro fogo, tá? Ele vai virar um óleo. Aí, desse óleo, eu vou tirar um litro. Que eu vou fazer uma receita pra mim. Mas aqui, com certeza, tem mais de dois litros de sebo. Uma garrafinha dessa é em média, né? Um litro e oitocentos de sebo. Mas eu tinha meia garrafinha dessa. Então, tem mais de dois litros de sebo aqui. Então, ó. Isso ficou bem limpinho. Então, gente. Espero que tenha esclarecido bem a vocês. E outra coisa. Sobre a soda. Laudicea, qual a marca da soda que você usa? Gente, eu não escolho marca de soda, tá? Eu não escolho marca de soda. Eu escolho porcentagem. A porcentagem é a 96,99. Tá? A marca, gente. Pode ser qualquer uma. Não, mas dá diferença. Não dá. Tá? Se a soda for a porcentagem 96,99. A sua soda é de ótima qualidade. É uma soda apropriada pra fazer sabão. Tá? Porque a soda apropriada pra fazer o sabão é a soda 96,99. Mas na minha região só tem a 70%. Gente, a 70% tem pessoas que faz e dá super certo. Mas eu não trabalho com essa soda. Tá bom? Então, eu não faço receita com soda 70%. Mas tem muita gente que pega a receita, né? E como já trabalha com a soda 70%, a soda líquida, eles fazem de boa. Não dá problema nenhum. Mas, às vezes, eu não passo porque eu não sei mesmo. Até o sabão com óleo, eu sei. Mas sabão que vai álcool, eu não sei a quantidade de soda 70% nem a soda líquida. Então, aqui, tá mais aqui focado é no sebo. O sebo, então, é isso aqui, tá? O sebo de boi é isso aqui. É uma gordura dura. Ela tá molha assim, gente, mas ela fica bem dura. Por que ela tá molha assim? Porque ela tá novinha, gente. O rapaz fritou ontem e veio deixar hoje. Ó como é clarinha. E os mosquitos adoram, tá, gente? Amam! Vou já derreter a minha e vou fazer a minha receita. Então, espero que vocês tenham gostado do esclarecimento. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!